A CIDADE NO BRASIL 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 Glória ao meu Senhor, Jesus, Jesus, Deus, 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 Deus Glória, glória, eu lhe dou Jesus Jesus, Deus, Deus me leva Nossa, você não me leva Nossa, você não me leva Quero ver tua Jesus, Deus me leva Amém. 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 Amor é o problema, se não tem que virar Meu corpo é o meu altar, meu filho, sou do céu Amor é o problema Amor é o problema, se não tem que virar Nós temos o desejo, Senhor Deus, Senhor Deus Se neste lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder E não tem que virar Meu corpo é o meu altar Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Meu coração é o meu altar Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Eu não vi o fogo do céu, meu amor Amém. 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 Amém.